Olá, eu sou Gesnani Lobo e eu quero falar coisas de Deus com você. Qual é o propósito do namoro? O namoro é uma fase, ele precisa evoluir. Pessoas que namoram a vida inteira sem um propósito de casar, sem um propósito de ser uma família, geralmente esse namoro vai entrar numa rotina que vai terminar ainda na fase do namoro. Então, se você começa o namoro, é necessário que você pense nesse namoro como um possível casamento lá na frente. Porque quando você tem uma visão de futuro, o namoro é a fase de plantar para que lá no casamento você colhe. Não tem como você criar uma família, o seu namorado numa casa, você em outra, com propósito totalmente de outro, com a influência da família dele, com a influência da sua família. Então, vocês precisam deixar de ser namorado, se tornar um casal, mas dentro de um casamento. O namoro, ele é um ensaio para o casamento. Então, tem coisas que é para o namoro e tem coisas que é para o casamento. Então, o namoro é a fase de conhecimento, é a fase onde você vai expor, mostrar um pouco de você, é um ensaio, é uma amostra grátis do casamento. Tudo que é micro no namoro se torna macro no casamento. Se o seu namorado ou a sua namorada é ciumentinha, um pouco ciumenta no namoro, ela vai se tornar, ou ele, um ciumentão dentro do casamento. Se ele te dá um beliscãozinho no namoro, lá no casamento ele vai te dar uma surra. Então, perceba que o namoro, os detalhes do namoro não devem ser ignorados. É ali que é a fase onde você vai conhecer um pouco da pessoa. Pensa, tudo que é no namoro, que dá uma briguinha, acontece algo, você separa, dá tempo de pensar, no outro dia está tudo bem. Mas lembre-se que no casamento vocês vão viver a dois dentro de uma mesma casa. Então, isso vai se intensificar. Então, preste atenção, se é ciumento, se é agressivo, se é desrespeitoso, provavelmente isso vai se intensificar dentro do casamento. Outro passo que eu quero falar sobre esse propósito do namoro é que o sexo é uma parte do casamento. Nossa, Gislaine, que careta. No século XXI você me falando disso. Sim, porque o sexo ele é uma troca, ele é um pato de sangue. Ocorre durante o ato sexual uma troca muito grande e uma junção de almas. Se você junta a tua alma com alguém que não é para o seu viver felizes para sempre, você deixa um pedaço de você nele. E o sexo, assim como ele produz vida, ele produz morte. Então, eu costumo falar que o sexo é a cereja do bolo do casamento. Quando você se casar, é o algo a mais. Então, assim, quanto mais você se envolve dentro de um namoro, que ainda não é, que você não tem propósito de um casamento, mais de você fica. As experiências nos marcam e o sexo é uma experiência muito, muito marcante. E que se você foi marcado por alguém que te desrespeitava, por alguém que não estava nem aí por você, por alguém que te massacrava, automaticamente isso vai ser ligado a esse histórico. E lá dentro do seu casamento, quando você casar com alguém que realmente te respeita, isso vai ser uma barreira muito grande. Então, pense um pouquinho. Namoro é um ensaio para o casamento. Namoro, ele precisa ter um propósito. E se o seu propósito não é criar família, eu costumo falar que Deus tem um propósito com família. Quando Adão e Eva saem do paraíso, o Senhor fala, vai e multiplica. Ou seja, vai e se torna uma família. Esse é meu recado para a série Casar ou Comprar uma Bicicleta. Espero ter ajudado. Um super beijo e até mais.